Esse ano a gente pensou numa decoração única para o Marambaia, trazendo a esperança de um 2022 melhor e que seja realmente um ano maravilhoso para todos. Passar o Natal aqui é simplesmente incrível, é o quarto Natal que passamos, com certeza passaremos outros. A gente vem aqui há 18 anos, faz parte da nossa família ser parte da família do Marambaia. Estou em São Paulo aqui com a minha família e se Deus quiser vou voltar mais vezes. Em 2022 esperamos todos vocês, venham ter momentos únicos aqui no Hotel Marambaia. Feliz Natal Marambaia! 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 Obrigado.